Seguindo em frente, companheiros, a gente teve um episódio aí curioso, Bolsonaro fez um ataque aos nordestinos, não é, Márcio Roberto? Ih, Márcio! Não, é isso aí, ele fez uma live, e aí na live ele estava falando sobre os decretos de luto, que o pessoal começou a criticar, que ele retirou várias personalidades de um decreto de luto, que o país fica em luto a vida inteira, de algumas personalidades, entre eles o Padre Cícero. Aí ele citou o Padre Cícero como sendo um cidadão do Pernambuco. Aí alguém falou que ele estava errado, ele perguntou, de onde é que ele é? Aí o pessoal, os assessores lá, ninguém conseguiu responder há tempo, e ele falou, aqui está cheio de pau de arara e ninguém sabe onde é que o cara nasceu e tal. Aí você sabe, a imprensa burguesa começou a falar que ele usou um termo pejorativo e tal, começou a explicar o que é que é um pau de arara, que também é uma mentira, o que eles escreveram sobre o que é que é o pau de arara, é uma falsificação também da realidade. Eles colocam o pau de arara como se fosse alguma coisa assim que os próprios caras fizeram mentira, era o transporte oficial do próprio Estado, eram os caminhões, a céu aberto. Isso era muito caro, inclusive. E aí o que acontece? Só que aí a própria esquerda começou a cair, matando, e chamou de pau de arara aos nordestinos, vou falar uma coisa. Pau de arara é o menor ataque que Bolsonaro fez aos nordestinos, porque o ataque real é a fome que o povo está passando lá. O pessoal está morrendo que nem mosca lá no Nordeste, passando fome. Quando não passa fome por causa da seca, passa fome por causa das enchentes, aí vai, e afora, tudo está caro. Então, assim, chamar de pau de arara chega no momento, chega até a ser um elogio perto da miséria que o povo nordestino está passando diante desse golpe de Estado aí. E não é o Bolsonaro falando que está acarretando nessa situação, né? Isso é um convluio aí de todos os golpistas que estão tomando tudo quanto é medida para acabar, principalmente com a população nordestina, que a gente sabe que é de esquerda e tudo mais, enfim. E aí